Senhoras e senhores, meu sincero e cordial bom dia. Que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos iniciando a partir de agora o Momento de Fé, transmitido pela Rádio Grande FM, inclusive agora com imagens nos canais sociais desta emissora, YouTube e Facebook. Você lá entrando, acessando a Rádio Grande FM. E juntos vamos partilhar e refletir a Palavra de Deus hoje. Que hoje vamos refletir sobre o Salmo 125. Algumas Bíblia 124, algumas traduções. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Nunca se abala, está firme para sempre. Jerusalém, as montanhas a envolvem, e o Senhor envolve o Seu povo desde agora e para sempre. O cetro do ímpio não permanecerá sobre a parte dos justos, para que a mão do justo não se estenda ao crime. faze o bem, o Senhor aos bons, aos corações retos, e os que desviam por trilhas tortuosas, que o Senhor os expulse com os malfeitores sobre a paz do Senhor. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhoras e senhores, estamos iniciando justamente hoje refletindo sobre esse Salmo maravilhoso, que é uma exortação a nós todos a estarmos ligados aos ensinamentos de Deus nosso Pai. Que Ele possa nos animar, nos encorajar, de forma até um pouco diferenciado da proposta que o mundo nos faz, a cultura que hoje está aí, uma cultura individualista, que vai tornando o ser humano extremamente egoísta, trazendo para si todas as coisas. Por isso acontece barbaridades em nosso meio. E não é isso que Deus quer. Deus nos criou por amor. Somos peças riquíssimas para os olhares de Deus nosso Pai. E Ele, ao deixar acontecer em nosso meio pessoas que se ligam com Ele, e Ele ilumina, deixando palavras para nos mostrar como devemos ser reto e participar da vida plena com Ele, possamos agradecer imensamente. Olha o que diz o Salmo, o capítulo, o versículo 4. Todo povo que segue a Deus é chamada de Israel. Forte com Deus. Então, seguir Deus, fazer tudo o que Deus nos pede. Obviamente, seremos fortes, seremos vencedores e teremos aquilo que é mais importante para nós, paz. Roguemos a Deus, nesse momento, que deixe sobre nós a alegria de você vir, a alegria de participar na sua vida com a nossa vida. Senhor Deus, rico em misericórdia, conceder a cada um de nós, pequeninos que somos, aos nossos ouvintes, trilhar o caminho da paz, trazer para junto de si o seu espírito de amor, e assim transformando a nossa sociedade para que tenhamos um mundo de paz. nossas famílias possam a encontrar definitivamente um ambiente amoroso, um ambiente de paz em nossos lares. Que a tua graça seja abundante na vida de cada um, de cada um dos nossos participantes aqui da Rádio 92.1. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos dê a vida. e assim vamos encerrando o momento de fé, agradecendo a todos que nos acompanharam pela Rádio Grande FM e pelos canais desta emissora, o Facebook e o YouTube. Acesse lá, Rádio Grande FM e assista a nós a hora que você desejar. Meu bom dia, fique com Deus e até o próximo programa.